Música 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 Quem acha que o D-Lima foi mais criativo no primeiro round, faz barulho 1 a 0 a dupla de K, mano, D-Lima 1 a 0 Música 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 Aê bonito, aí bonito, na volta dos Guedes, que estão juntos Batalha boa tem o que? Tão que? Tudo que eu tenho, não é raciocínio, por isso que a rima não fica no detrinho Diante da nossa sociedade que nos assola, do pergunto sem saúde no governo de Nadir Também não tem escola Isso já sabemos, isso fala no som Fazeram rima, parceiro, eu tenho meu dom Vamos rimando, você sabe, na sinceridade Já ia estar cansado de viver nessa realidade Por isso, parceiro, a ideia tá dizendo ela Não adianta só falar, você também tem que mudar ela É verso de verdade, uma atitude É atitude que sempre se receita na virtude Eu sei que é ter atitude Rimando, meu parceiro, você sabe, não se ilude Por isso eu vou fazer o atingue, é sem sacanagem Um que teve atitude e morreu, o nome é essa vontade O nome é sabotagem, não se assemelhe A sua falta de atitude envergonha ele Então, para pra pensar Você tem que fazer aquilo que ele veio a forbrar Pode ir pra não se iluda Agora eu tô fazendo, o rap não é triângulo Da bermuda, eu vou fazendo, o hip hop Aqui não é regresso, não é a falta Mas o seu rap, você tem excesso Só é rap em excesso, não tiozão Eu faço rap de verdade e ascensão Eu usei MC que é trap na estima Com o chego e a romance com a autoestima Isso não é autoestima, prevaleceu Por isso eu faço rap banal A autoestima pros meus, vamos fazer isso aqui na moral Você falou de atenção, a minha dilatação mental Boa! Caralho, mano, pra ganhar tudo Escola aquele MC que você acha que foi mais criativo E bota pra ele, faz barulho pra ele, certo? Vamos lá Comecei aqui, vamos aqui agora Quem acha com o Guedes, foi mais criativo no segundo round E faz barulho? Quem acha com a Dilcinho, foi mais criativo no segundo round E faz barulho? É, mano Segundo round é a Dilcinho Então vai dar terceiro, velho Certo? 1x0 a dupla de cá 2x2 Segundo round é a dupla de lá Então Derrima versus a Dilcinho No terceiro O chicote vai estar lá bonito Porque batalha boa Tem o quê? Só o quê? Ó, no lugar do DJ Os moleques da Zona Leste Zona Leste é um bicho Bem perto, bem perto Oh, 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 oh Quero ver matar ele Quero ver matar ele Eu quero ver matar ele É um prazer batalhar com esse moleque Eu cresci do lado dele Desde que ele me ensinou a fazer rap Mas desde que ele me ensinou a fazer rap Chega aqui hoje Vai morrer porto pra sua própria bochete Eu lembro das antigas usos que colaram Mas eu lembro que foram poucos que colaboraram Quando eu não era nada Cê acha que pararam E depois que eu cresci eu pergunto Quantos restaram? Esse que é verdade Eu falo na virtude Cês têm mandado agora Parceiro, cê não se lude E é isso mesmo Essa que é a própria vertigem Agora pergunta hoje Que eu restauro a minha origem Vou ter que estar com a orça, moleque Cê sabe que é aqui na parada Sempre fazendo o meu verso Cê sabe, parceiro, aqui na parada Eu sigo rimando Cê sabe, parceiro, eu sigo Sou sujeito homem Fala que vai restaurar Isso é mais que falar no microfone Não, isso não é mais que mostrar no microfone Isso é que batalha de rua Vim aqui ter postura de homem Então agora eu chego aqui Esse que vai ser o meu legado Eu não vou ficar Ficar rebelando aqui dentro do passado Ó, eu sigo rimando aqui nessa parte Você também é meu parceiro Que você é um postal Aquela sua boca Sem ter postura de homem Dizem que ser homem é só de pau Eu sigo fazendo esse brilho Você sabe, parceiro, não se engana a palavra Sabe que minhas ideias Entre deixar sua mente macabra Não deixa a mente macabra, não Não, insista Não é macabra, ela soa macabra E hoje meu rap fez ganho pra ser exorcista Então agora eu te expulso E agora o freestyle abulso É sem mancada mesmo Agora o freestyle que é Chega, mas tem mais forte que o brilho Sigo rimando Cê sabe, parceiro, eu tô inteligente Não é exorcista Não cala sua boca Que vim com o Santini Entende minha mente Eu sigo fazendo isso aqui Cê sabe, parceiro, é que eu não gabarito Salve, caso, porque meus rejus e demônios Tão sempre em conflito Porque na batalha do galo É só o que ganha E o outro Quem acha que o Delima foi mais criativo no terceiro round Faz barulho Quem acha que a Dilcinha foi mais criativa no terceiro round Faz barulho É só uma de bala pra dupla de carro Delima e Guedes, mano A Dilcinha e a MN em próxima fase Vamo, vamo Pra terceira batalha Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí